Galo, galo! Galo, galo! E aí, seus galo doido, beleza? A TV Galo hoje está aqui, ó, na Vila Olímpica, pra acompanhar o Galo Futebol Americano. Mas não é nada de treino ou de jogo, não. A pauta hoje é solidariedade. A diretoria do Galo FA arrecadou 150 cestas básicas e irá doá-las pra Associação de Desenvolvimento dos Moradores do Bairro Céu Azul. E a gente vai acompanhar isso, hein? Bora lá? A gente estava vendo aí o sofrimento de várias famílias aí devido ao desemprego que a pandemia tem causado. E a nossa diretoria, então, entendeu de fazer essa campanha, né? Pra gente fazer um pouquinho. Acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente melhora essa realidade ainda triste, ainda, no nosso país. Então, daí surgiu a ideia. Nós fomos e desenhamos isso aí. E hoje é o dia da gente fazer a entrega aí de 150 cestas básicas. Isso, pra nós, é motivo de muito orgulho aqui no Galo Futebol Americano. Com muita alegria, né? Que nós celebramos essa parceria com o Galo Futebol Americano. E nós agradecemos pela disponibilidade, pelo coração disponível em servir. E a gente tá aí com o coração aberto pra poder fazer novas atividades, fazer novas ações. E nós temos um espaço que pode ser utilizado para engajar ainda mais em prol da comunidade. Nesse momento de muita dificuldade que a gente tá vivendo no nosso país, a gente que tá abençoado de tá com saúde, tá um pouco melhor a gente poder ajudar quem tá necessitado. Porque fome é uma coisa muito séria, né? E viver num estado de pobreza, miséria, igual muitas pessoas do nosso país vivem, quem pode ajudar não pode ficar quieto. Então é muito bom estar aqui, podendo devolver um pouquinho pra população, com todo carinho que eles têm com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.